Música Ciro Gomes concedeu uma entrevista muito interessante à Rádio Gaúcha nessa manhã, no dia 15 de novembro. Uma entrevista que respondeu à altura a mais uma bravata do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que reduz o debate político para o Fraflu, ou para o Bavi, ou para o Grenal, ou seja, para as rivalidades regionais do futebol. Onde só pode ter espaço dois antagonismos, não se pode ter uma terceira via, uma alternativa, não. Não, não se pode. Por quê? Porque na cabeça de Lula é preciso sim manter essa polarização, para que ele possa se manter no poder. Quando alguém acusa Ciro de divisionista, de quem está dividindo o campo progressista, eu gostaria de dizer a você que faz essa acusação ao Ciro, que na verdade quem faz essa divisão não é Ciro, e sim Lula. Lula faz essa divisão, e faz com muito prazer. Para Lula, o que importa é vencer as eleições, é manter a hegemonia do seu partido no campo progressista. Para ele, o Brasil está em 15º lugar. E ele gosta, é claro, exatamente, desse debate político empobrecido. Afinal de contas, nas últimas aparições de Lula, Lula só falou coisas, mas não trouxe nenhuma proposta, nenhuma análise concisa sobre a realidade que o Brasil vive. Lula até criticou a questão da taxa Selic. Mas quem é Lula para criticar isto? Afinal de contas, no seu governo, no seu governo, senhor Luiz Inácio, o senhor assentou, bebeu, comeu e comemorou com a elite rentista desse país. Nunca os bancos, e nas suas próprias palavras, ganharam tanto dinheiro como no seu período. A sua política de conciliação nada mais é do que a política de um assento-direita que quer usar o nome de esquerda. Mas Ciro vai além. Ciro é cirúrgico e Ciro ataca, não no pessoal, mas dentro das contradições que o seu próprio discurso apresenta. Contradições que são fáceis de serem desmontadas. Ciro, ao contrário do senhor, que tem sim respondido as suas bravatas, e tem acusado, tem feito realmente um trabalho de, vamos dizer assim, de enfrentamento, mas ele nunca usou o pessoal. Pelo contrário, ele usou os fatos, números, dados. Enquanto Ciro tem o observatório trabalhista, o seu observatório não é nem dos trabalhadores, é o observatório pelo poder do poder, da manutenção do poder, do retroalimentar a polarização, do falar coisas para que o seu amigo, que é dito como o seu opositor, mas que na verdade age como o senhor, se alimente e se mantenha no poder. A polarização entre Lula e Bolsonaro só interessam a esses dois entes e aos seus rebanhos. Não interessam ao Brasil. E Ciro, mais uma vez, mais uma vez, nos orgulha, dando o recado direto e reto. Isto é fazer política. Porque quem gosta de fazer política, agradando a todo mundo, falando coisas para agradar ouvidos, sem compromisso com aquilo que acredita, não faz política. Faz qualquer coisa. Conciliação se faz quando realmente todas as partes se beneficiam. Agora, quando uma parte da história só pensa em si, não tem como andar junto. Ninguém aqui quer ser sapo para ser um picado por escorpiões. Muito menos pelo pai dos escorpiões da política, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tchau, tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti